Obrigado. 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 Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à palestra Novo Marco do Saneamento e seus desafios para o Estado de Minas Gerais. Antes de iniciarmos os trabalhos, solicitamos a todos que utilizem máscaras e mantenham, por gentileza, os celulares desligados. Obrigada. Este evento tem por objetivo promover uma discussão acerca da Lei Federal nº 14.026 de 2020, que alterou o marco legal do saneamento. Essa nova legislação apresenta mudanças significativas no setor, com grandes impactos para os municípios, bem como desafios e oportunidades para profissionais e empresas do sistema profissional com freia-creia e mútua. Nesse sentido, o CREAMG criou o grupo de trabalho de saneamento para discutir essas mudanças e elaborar subsídios técnicos para contribuir com a política pública de saneamento no Estado de Minas Gerais, de forma a atender sua missão institucional. E dando início ao evento, para compor a mesa, convidamos o presidente do CREAMG, engenheiro civil Lúcio Borges. A Secretária Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, engenheira civil Marília Carvalho de Melo. O coordenador do GT de Saneamento, engenheiro civil Vitor de Carvalho Queiroz. O diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a SAI-MG, senhor Antônio Claret de Oliveira Júnior. Registramos e agradecemos as presenças da deputada estadual Laura Serrano, a deputada estadual Ana Paula Siqueira, a superintendente de inteligência de mercado da Copasa, Michele Gomes de Resende, o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, o engenheiro civil Rogério Pena Siqueira, o presidente do CENGMG, o engenheiro civil Murilo Campos Valadares, o presidente do Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização de Resíduos de Minas Gerais, Sindilurbe, o engenheiro civil Maurício Sigôr Ferreira, a diretora do CENGMG, a engenheira civil Flávia Mouron de Amaral, e o engenheiro civil Rodrigo Aparecido Lopes, representando o presidente da AMM, Juvan Lacerda. Agradecemos também as demais autoridades, diretores do CREAMG, conselheiros, membros do GT de Saneamento do CREAMG, colaboradores e todos os profissionais que vieram prestigiar esse evento, e também aos participantes online. Muito obrigada! Convidamos o presidente do CREAMG, engenheiro civil Lúcio Borges, para realizar a abertura do evento. Primeiramente, bom dia a todos os participantes, é uma honra recebê-los aqui no nosso CREAMG. Queria cumprimentar o engenheiro agrônomo Antônio Claré, que é o diretor da APASAI de Minas Gerais. Obrigado pela sua presença. Queria também cumprimentar a Marília. Obrigado também pela presença, pela palestra que você irá ministrar para o nosso grupo. Cumprimentar também o Vitor, o coordenador do nosso grupo de trabalho. Para nós é um tema muito importante, que o saneamento representa a vida, representa a nossa engenharia. Então, é o nosso cargo-chefe em Minas Gerais. Então, desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigado. Declaro aberta a sessão. E para a sua saudação, o coordenador do GT de Saneamento, o engenheiro civil, Vitor de Carvalho Queiroz. Bom dia a todos e a todos. Quero saudar e agradecer bastante ao presidente Lúcio, pelo todo apoio desde o início, em relação ao GT, pelo todo suporte, que o CREAMG vem trabalhando nesse sentido. E agradecer também todas as autoridades presentes, deputadas, representantes de associações. É muito gratificante ver que o tema está despertando bastante interesse. E agradecer especialmente ao Claré, diretor-geral da Arçai, e à secretária Marília Mello, minha amiga também. Saudação especial. Muito rapidamente, eu acho que é importante a gente falar da motivação do nosso GT. A gente teve uma mudança significativa no marco regulatório do Saneamento. E tem várias discussões envolvidas, várias questões em aberto, várias polêmicas e várias questões. Mas, de qualquer forma, o que a gente almeja é a universalização. Então, acho que a gente tem que trabalhar em prol da universalização. E o CREA é a casa da engenharia, com seus profissionais e empresas que podem dar todo o suporte para isso. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, criando o GT. No primeiro semestre, nós vamos dar um foco em especial no apoio ao poder público, sobretudo os municípios que precisam tanto, que são os titulares dos serviços. E no segundo semestre, a gente vai trabalhar um pouco mais focado com os profissionais, empresas, para a gente gerar subsídios materiais, que eu acho que isso é importante. Aqui a gente está dando a nossa contribuição. Então, nós estamos preparando uma série de materiais para dar suporte para os municípios, para os profissionais, para as empresas. E eu acho que é o compromisso do CREA em relação à universalização. E, por último, agradecer também especialmente quem está nos assistindo online, e aos membros do GT, conselheiro do CREA, e também alguns convidados, e também toda a equipe do CREA que deu todo o suporte aqui para a gente realizar esse evento. Muito obrigado. E, neste momento, iniciaremos a palestra Novo Marco Legal do Saneamento e os Desafios para o Estado de Minas Gerais. Informamos que, após a apresentação, terá um espaço para perguntas, que deverão ser encaminhadas no formulário próprio, que se encontra dentro da pasta e entregue às recepcionistas. Antes de passarmos a palavra à secretária, vamos à leitura do seu minicurrículo. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2006, doutorado em Recursos Hídricos pelo Programa de Engenharia Civil, PEC-COP-UFRJ, Programa de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2016, foi secretária de Junta e Subsecretária de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, foi diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é professora e coordenadora do mestrado Sustentabilidade em Recursos Hídricos na Universidade do Vale do Rio Verde, e, atualmente, é secretária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Ouviremos agora a engenheira civil Marília Mello e, na sequência, pedimos ao coordenador do GT de Saneamento, Vitor Queiroz, que assuma o direcionamento das perguntas. Bem, eu vou pedir licença para falar de pé, porque é recreatividade, né, Lúcio? Bem, primeiro, dar bom dia a todos, a todas presentes, cumprimentar em especial o nosso presidente do CREA, Lúcio, por essa iniciativa, meu amigo Vitor Queiroz. Eu já, em algumas vezes, fiz provocações a alguns engenheiros que, quando o marco foi publicado, eu fui três vezes na OAB discutir o assunto, né, e que eu não vi o sistema CONFEA-CREA se mobilizando para essa discussão. Depois eu fui convidada pelo CONFEA para uma discussão com os coordenadores da Câmara de Civil e CREA-Bahia também para essa discussão e agora esse GT, né, Vitor? Eu acho que tem um papel importante, que não é só uma palestra, uma discussão, né, tem o objetivo de gerar produtos, contribuições efetivas. Falar de máscara não é fácil, né, gente? Mas vamos lá. Bem, cumprimentar meu querido amigo Claré, que é o nosso diretor-presidente da Arçai, né, eu vou hoje dividir essa abordagem com ele, vou falar do ponto de vista mais amplo da política de saneamento, nossas diretrizes para ela, e o Claré vai entrar na questão da regulação, propriamente dita, que é a atribuição da Arçai. Cumprimentar o subsecretário Rodrigo e a Lília, da nossa equipe de saneamento aqui da CEMAD, né, que tem se empenhado os dois muito nessa pauta, de maneira muito especial também, deputada Laura, né, que um dos temas prioritários, né, do mandato dela é saneamento, e que muito nos orgulha, né, Claré, de ser uma servidora da Arçai, então, deputada Laura, um prazer enorme ter você aqui, assim como deputada Ana Paula também, né, eu acho que é muito importante, Vitor, né, a presença das duas deputadas aqui, mostrando, de fato, a importância desse tema, que daqui a pouco estará, inclusive, na Assembleia, né, porque nós temos o prazo agora, até julho, para aprovar os blocos regionais aqui no nosso Estado, então, muito importante que a gente tenha, né, esse engajamento e essa liderança das duas deputadas aqui presentes conosco. Bem, cumprimentar todos os meus colegas engenheiros, né, tanta gente amiga, né, Vitor, que a gente fica assim, não tem como cumprimentar um a um, mas o Lúcio foi me puxando, não deixou eu parar para falar oi para as pessoas, mas depois, né, assim, então, ser todos abraçados. Bem, dizer, então, primeiro, né, a CEMAT, ela assumiu, a partir de 2019, a competência da política de saneamento, a partir da nossa reforma administrativa do governo do Estado, que extinguiu a Secretaria de Cidades, né, e a competência de saneamento, então, foi assumida pela CEMAT. Hoje, nós temos uma subsecretaria de saneamento e gestão ambiental, que é o nosso braço operacional nesse tema de saneamento, com uma superintendência e duas diretorias, né, a superintendente Alília, o subsecretário Rodrigo, que eu já mencionei. E o nosso objetivo, então, previsto, né, no Decreto de Competência da CEMAT, é formular, desenvolver, implementar e acompanhar as políticas públicas relativas ao saneamento básico, né, em apoio à administração pública. E gerir o Centro Mineiro de Referência de Resíduos, que também é um desafio que nós estamos agora trabalhando, né, para a retomada do Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Trouxe primeiro um breve panorama sobre o saneamento no Estado de Minas Gerais. Esse primeiro slide é o percentual de abastecimento de água total, né, em Minas Gerais. A gente tem, inclusive, uma média um pouco distoante, quando a gente olha para São Paulo, por exemplo, né, a gente pega os dados regionalmente, Sudeste, São Paulo puxa muito a média superior, né, então a gente tem ainda um desafio importante, 83% da população tem acesso à água tratada, o novo marco estabelece, como nós vamos falar mais à frente, 99% da população atendida com água até 2033. Bem, um ponto também, né, de destaque é o percentual de perda no nosso Estado, uma média ainda de 36%, né, que a gente vê regionalmente, regiões com maiores índices ou menores índices de perda de água no sistema de distribuição, que tem, né, uma relação muito direta com o desempenho operacional dos sistemas de saneamento, que também nós vamos discutir um pouco mais à frente. Tratamento de esgoto, né, então a gente tem coleta na população urbana de 85% e 49% da população urbana com tratamento de esgoto. A gente nem abordou aqui a questão rural, que nós todos sabemos que é um outro desafio, né, inclusive do ponto de vista de engenharia, né, Vitor, porque as soluções são diversas, né, quando a gente fala em ambiente urbano e ambiente rural, e sabemos que a área rural é uma área que ainda tem índices piores do que o que nós temos no Brasil todo na área urbana. Bem, em relação a resíduos sólidos, a gente, agora passou demais, fez várias vezes, demorou, foi várias para frente. Tá com um delayzinho, aí eu tô... Pronto. Em relação a resíduos sólidos, então esse, né, o nosso panorama, número de municípios por tipologia de destinação, então a gente tem aí, né, aterro sanitário regularizado, são 298 no nosso estado, nós chamamos a atenção também para os ainda 360 lixões que a gente tem no estado de Minas Gerais, né, pensando no desafio da universalização em todos os aspectos, né, então o TC regularizada, o TC e aterro regularizado, então até em outro estado, né, que é utilizado por alguns municípios limítrofes, então aqui a gente tem um overview dos resíduos sólidos no estado de Minas Gerais. E aqui um trabalho que a secretaria tem feito no caso de resíduos sólidos, é um trabalho com os consórcios, né, intermunicipais, de fomentar a organização dos municípios e utilizar a organização existente para soluções em relação aos resíduos sólidos urbanos. A gente, a FEAM fez há algum tempo atrás também um estudo dos arranjos territoriais ótimos, né, nós também estamos levando em consideração esse estudo, até na proposta dos blocos regionais que serão, né, levados à Assembleia Legislativa, mas quando a gente estuda um pouquinho a bibliografia sobre o assunto, né, Lília, sempre se diz que deve-se dar preferência às organizações existentes, né, então os consórcios existentes, eles já têm ali, né, um processo consolidado de integração entre os municípios, que facilita, inclusive, a solução do ponto de vista técnico, né, da gestão de resíduos sólidos, aí alguns são, né, voltados para saneamento e alguns são multifinalitários, mas tem trabalhado no tema saneamento, aí como tema preponderante. Bem, então a nossa questão aqui é o marco, né, regulatório, então esse é onde nós estamos hoje no Estado de Minas Gerais e a partir da avaliação de onde nós estamos, né, quais são as linhas e diretrizes para a gente chegar à universalização, que é o nosso grande objetivo, e o marco, né, nos traz algumas perspectivas em relação a isso. Então eu, né, sempre gosto de destacar, o Claré vai, obviamente, abordar mais profundamente o assunto, mas o marco traz uma regulação, né, do setor em duas linhas importantes, né, econômica e financeira e a outra técnica operacional. E por que que eu gosto de destacar? A técnica operacional é um assunto que tem muita relação com esse sistema, né, com o sistema com fé e creia, com os profissionais da área de engenharia. Não sei se vocês conhecem, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que fez uma avaliação dos recursos aplicados em saneamento PAC-1 e PAC-2 no Brasil. E lá tem uma avaliação das obras paralisadas, das obras não concluídas. Tem diversos fatores lá, né, que causaram a paralisação dessas obras. E muitos deles ligados a questões de engenharia, sejam projetos, seja, né, que não é de engenharia, mas que é uma discussão importante que em algum momento o CREA já fez, né, o papel da 8666, né, nessas contratações, a forma de contratação. Então, esse estudo da Fundação, depois, Vitor, eu vou te passar, tá, você disponibiliza para o pessoal, acho que é importante esse GT, né, se debruçar sobre ele, porque a gente espera que assim ocorra, né, se o investimento até 2033 se concretizar, a engenharia vai ter que estar preparada, né, de fato, para executar esse recurso. Bem, então, na regulação técnica operacional, né, diz de padrão de qualidade e eficiência na prestação do serviço de saneamento, né, nós estamos falando, só um exemplo que eu trouxe aqui, de perdas ainda na ordem de 36% em média no nosso Estado. Esse é um ponto de padrão de qualidade e eficiência na prestação de serviço, nós vamos também discutir mais à frente. A UFMG publicou recentemente, na verdade, uma dissertação de mestrado da professora Silvia, algumas estações de tratamento de esgoto no Estado, que o efluente tem uma qualidade pior do que o esgoto que entra. é uma discussão importante a ser feita, né, qual que é essa eficiência operacional que nós temos hoje, né. Às vezes a gente tem um bom projeto, uma boa decisão de qual tecnologia aplicar, mas a operação não dá resposta, né, a tecnologia escolhida. As metas de universalização dos serviços públicos, saneamento, redução progressiva e controle de perdas de água, né, então isso ali tudo está, né, estabelecido no marco que vai caber à ANA, né, estabelecer normas de referência sobre esses temas. A ANA se torna, né, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né, se torna a grande reguladora, guarda-chuva das diretrizes, inclusive, né, para os reguladores subnacionais. Reuso de efluentes, metas, normas e metas de substituição de sistema unitário para separado absoluto, no caso de drenagem, né, o PANA, sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação da universalização, saneamento básico, e a gente vai ver mais à frente, tá aqui, tá com um pequeno delezinho, mas que isso se torna obrigação contratual, né, sob pena de se perder o contrato se não forem cumpridas essas exigências. Passou duas ou passou uma, Rodrigo? Passou uma? Então, é isso, né? Só ter certeza em qual ponto que nós estamos. Mais uma? Para frente. Para frente, isso. Mais uma, mais uma, por favor. Aí, isso. Não é o anterior. Pronto. Então, né, as normas de referência para a regulação de serviços para o saneamento deverão assegurar a prestação com o comitante de serviços de água e esgoto. Esse é um ponto importante, só olhar para o nosso estado, e a gente sabe que a Copasa tem concessão de água para setecentos e poucos municípios e para esgoto duzentos e tantos, quase trezentos. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande só olhando para o nosso estado e uma das prestadoras, que é a nossa companhia estadual de meio ambiente. Então, esse é um ponto de fato para que a gente tenha o mesmo impulsionamento que teve a água, abastecimento público, a gente tenha também o tratamento de esgoto. Então, a ANA será importante para essa uniformidade regulatória do setor e segurança jurídica, pensando na possibilidade de atração de investimentos privados e segurança jurídica para que esses investimentos de fato tenham efetividade no setor de saneamento. Bem, os serviços de saneamento serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque sempre discutiu a questão privatização, não privatização, mas o foco principal e o marco é muito claro nisso é a universalização do saneamento, é a universalização, é o entendimento do acesso ao saneamento a todos, o modelo de operação da prestação de serviço é uma parte do processo, é uma parte importante quando a gente olha os investimentos de saneamento feitos no Brasil até hoje, mas o objetivo final, de fato, é a universalização do saneamento. Então, traz de novo a integração das infraestruturas, com gestão de recursos hídricos, redução, controle de perda, reuso, articulação entre políticas setoriais, é muito importante. Bem, como eu mencionei, essas questões regulatórias, técnicas e operacionais, elas devem estar previstas em contrato, isso é um ponto muito importante. Se a gente pegar os contratos existentes hoje, praticamente nenhum tem isso, não tem meta de universalização e não tem meta operacional. Então, tanto a expansão dos serviços, redução das perdas, qualidade na prestação, eficiência e uso racional da água, da energia, reuso, aproveitamento de água de chuva, devem ser requisitos contratuais a partir do novo marco. E, o marco também disso, a pena do não cumprimento e que o contrato seja rescindido. Então, esse ponto é muito importante aí numa mudança conceitual de operação de saneamento no Brasil. Bem, sobre as metas de universalização, então, 99% para a água até 2033, 90% para esgoto também até 2033, o marco traz uma exceção, no caso onde haja comprovação de que um determinado bloco, a partir de uma prestação de serviço regionalizada, ele não tem a viabilidade econômica para se universalizar até 2033, pode chegar até 2040. e é muito interessante, não é, Rodrigo? A gente tem feito um trabalho no governo do estado junto com o BDMG avaliando uma área que é uma área que todo mundo acha assim, ah, o Jequitinhonha não tem viabilidade, o Norte não tem viabilidade, como que nós vamos universalizar lá pensando em capital privado? Nós estamos, e esse vai ser o nosso grande, a nossa grande prioridade, fazendo uma proposta de um bloco para o Jequitinhonha, pegando os municípios da Copanó e três municípios da Copasa, que nós já estamos discutindo com a Copasa, né, que ela abrirá a mão desses três contratos e, obviamente, isso em um determinado momento vai ser discutido com os municípios, primeiro nós estamos colocando o modelo de pé e tem viabilidade econômica para 2033, não precisa chegar até 2040. Então, a realidade da universalização ela é possível, né, e esse é um trabalho que nós começamos pelo Jequitinhonha, né, pela questão da Copanó que é um ponto de inflexão importante para a gente, né, que nós precisamos resolver, mas estamos fazendo para todo o Estado de Minas Gerais, que é o que vai subsidiar a proposição de blocos que vai para a Assembleia Legislativa. Bem, aqui em relação a resíduos sólidos especificamente, né, os prazos, alguns novos prazos que a norma estabelece, né, então, 2 de agosto de 2021, né, que já está aí as capitais e estados integrantes de região metropolitana para destinação final ambientalmente adequada, né, com todo escalonamento aí até 2024, né, resíduos sólidos também, né, um tema que, de fato, ele já se organizou, né, melhor o nosso desafio aí, isso nós estamos também iniciando um processo de discussão, né, a questão da tarifa, né, assim, muitos municípios não cobram, tem um prazo, né, para os municípios definirem essa cobrança sobre pena de renúncia de receita para dar sustentabilidade econômica e capacidade de investimento, porque, se não, o saneamento para no tempo. Bem, e aí a perspectiva, né, esse é um estudo da da Abcom de 2020, a perspectiva da universalização até 2033, né, tem aí uma perspectiva de investimento de 753 bilhões no Brasil em saneamento. e aí é importante a gente dar uma olhada enquanto engenheiros lá no estudo da Fundação Cetúlio Vargas, né, para entender como preparar a categoria para elaboração dos projetos, das obras e depois para a operação propriamente dita, independente do modelo institucional escolhido pelos municípios. Bem, hoje, quais são as nossas principais ações de governo, né, na perspectiva do novo marco também, mas também buscando aí, né, concluir algumas questões que não foram concluídas no nosso Estado, a elaboração do plano estadual de saneamento básico, a gente está em 2021 e o Estado ainda não tem o seu plano, né, a gente tem discutido isso, vários de vocês já tiveram oportunidade de participar de oficinas e seminários de contribuição, ontem falei, Alex, que eu li toda a sua contribuição, já passei para a equipe, Alex está aqui, né, me mandou uma contribuição muito importante por e-mail ou por WhatsApp, né, então, e falei para o Victor para a gente trazer essa discussão do PSB aqui também, né, do GT. Nós criamos um grupo de trabalho para propor a criação das unidades regionais de saneamento, a nossa conclusão prevista é agora primeira quinzena de março, que nós temos até julho, para aprovação de uma lei ordinária no Estado, estabelecendo esses blocos, nós estamos trabalhando um bloco para resíduos sólidos, uma proposta de bloco para resíduos sólidos, uma proposta de bloco água e esgoto, que são naturezas muito distintas, né, tanto de CAPEX quanto de OPEX, né, então, assim, nessa avaliação econômica, para fazer os blocos ficarem de pé, né, nós estamos dividindo nessas duas linhas de atuação. Destinação de um ponto, um praticamente, né, bilhão de reais para investimento em saneamento nos municípios impactados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, então, nós também estamos nesse momento, né, já discutindo a forma de aplicação desse recurso e a construção de um modelo institucional pós-execução dessas ações para que a operação, né, seja garantida e feita com qualidade pós- obras realizadas. Esse recurso é uma pregação de fazer da Vale, portanto, né, ela vai ser responsável com a nossa fiscalização por executar essas obras. Um ponto de destaque, né, e essa pandemia trouxe, né, alguns pontos que nos fizeram retomar ações que estavam paralisadas há muito tempo, Bolsa Reciclagem é um modelo de pagamento por serviços ambientais inédito no país, né, que é aqui, a partir de uma lei do Estado de Minas Gerais, que há muito tempo não era pago, esse ano passado nós retomamos o pagamento da Associação de Catadores, então nós fizemos, né, um repasso de 4,8 milhões de reais a essas associações no ano passado, sensíveis à questão, obviamente, da pandemia, mas também enquanto política pública de Estado entendendo a importância do papel dos catadores nesse processo de gestão de resíduos. elaboração do panorama de exposição de resíduos sólidos urbanos e desgotamento sanitário também, nossa equipe no ano passado publicou, celebração da cooperação técnica com consórcios e municípios para viabilizar a destinação adequada de resíduos sólidos, então a equipe tem feito muito esse trabalho de articulação, né, com alguns resultados muito efetivos, nós estamos também em uma articulação com o governo federal no programa Lixão Zero, é isso o nome? Lixão Zero, então tem também um recurso de 100 milhões que foi a multa aplicada pelo Ibama após o movimento da barragem de Brumadinho, que uma parte é destinada a resíduos sólidos urbanos, ou seja, a conclusão dos lixões no Estado de Minas Gerais. Um ponto que não está aqui, que também é importante a gente destacar, né, Rodrigo, nós publicamos no ano passado um decreto que regulamenta o tratamento térmico de resíduos sólidos, né, e a gente tem uma lei que ela não permite a incineração, né, a incineração é uma das formas de tratamento térmico, mas nós precisamos avançar tecnologicamente em outras soluções para resíduos sólidos, que não só aterro sanitário, e é sempre importante dizer, especialmente, né, volto lá o ponto da sensibilidade desse governo de retomar o pagamento do Bolsa Reciclagem, que tratamento térmico não significa nenhum tipo de impedimento ou de não atenção ao trabalho dos catadores, né, a gente conhece bem a política de resíduos sólidos, e tratamento na lista lá está em último, né, do povo, então, não geração, reutilização, reciclagem, então, tratamento térmico na nossa visão é uma necessidade, né, do ponto de vista de aprimoramento tecnológico da disposição, mas, atentando, de fato, ao papel da reciclagem, que, obviamente, tem, além de um papel social importante, um papel econômico, né, importante. bem, os nossos principais desafios, né, a gente, 853 municípios, não é fácil estabelecer blocos, em cada reunião que a gente faz, Rodríguez, a gente, com o BDMG junto, né, eu, Rodrigo, o BDMG, estamos muito nesse dia a dia, a gente fala que quebra a cabeça que a gente vai montar, simula aqui, ressimula ali, tira o município de um bloco, coloca o município do bloco, roda de novo para ver a viabilidade, e é um quebra-cabeça, né, todo o Brasil tem dúvidas em relação a isso, a gente tem um diálogo muito constante com a ANA, para entender o que os outros estados estão fazendo e também com os outros estados, mas, 853 municípios ainda nos traz um desafio ainda maior, né. 701 municípios têm população urbana menor do que 20 mil habitantes, então, esse é um ponto também, né, que traz um desafio, mas eu, como eu disse, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu colocar de pé o Jequitinhonha, né, do ponto de vista de viabilidade econômica, né, então, apesar desses desafios, a gente tem caminhos importantes, né, para um processo de concessão de saneamento no Estado. Regiões do Estado com extensa dimensão territorial e baixa densidade demográfica, né, que aumenta os custos unitários da prestação de serviço, a gente tem usado uma expressão, Rodrigo, até o secretário de qualidade ambiental do MMA que, né, usou ela, a gente tem repetido, a gente tem trabalhado alguns investimentos para cortar a grama alta, né, para a gente, para um modelo de concessão com os blocos regionais, gerar maior atratividade para esses municípios, porque tem municípios que a necessidade de investimento é tão grande que você começa, né, a ter uma dificuldade de fato em gerar atratividade desses municípios. Então, a gente tem priorizado recursos da FUNASA, que a gente tem, né, articulado, do Ministério do Meio Ambiente, do próprio Ministério de Desenvolvimento Regional para tentar cortar esse mato alto, né, para aumentar aí a atratividade desses municípios. Tratamento de esgoto é um desafio para a gente e os blocos, né, os blocos é um grande desafio. Então, aqui só em imagens, né, o nosso IDH no Estado, a nossa densidade demográfica, né, a região norte e Jequichinhonha, né, tem uma densidade demográfica, são grandes municípios, uma densidade demográfica, né, pequena. E, é, a questão da viabilidade, né, financeira e a prestação de serviço hoje, assim, esses são dados do SNIS, né, públicos, a todos, estão dentro do nosso quebra-cabeça dos blocos, nós estamos fazendo uma série de análises, trouxe aqui poucas delas ainda, mas aqui, água, né, então ali a gente tem primeira divisão para o prestador, Copanor, Copasa, Municipal, Privado, e ali a gente fez uma avaliação entre despesas e receitas dos dados do SNIS. Então, o que está em vermelho são municípios deficitários, vocês podem ver que grande parte do estado de Minas Gerais hoje, né, em verde os municípios superavitários, aqui para água, tá, e os que estão em cinza, é que está sem informação lá no SNIS. Então, esse é um desafio, né, a ser enfrentado. Da mesma forma, esgoto. Então, esgoto aqui, o prestador, Copanor, Copasa, Municipal e Privado, e ali, essa avaliação entre receita e despesa, os em verdes diminuem um pouco, né, superavitários e deficitários, outros que não têm informação, estão também ali. Bem, e, claro, o estado tem um papel importante, né, na política de saneamento, mas a gente sempre deve lembrar que o titular da prestação de serviço é o município, né, por isso, a importância dessa articulação com os municípios, o estado vai auxiliar, mas eles vão, né, tomar a decisão de qual é o modelo institucional adequado, mas também a eles cabe a responsabilidade, né, da universalização ou não, da prestação de serviço adequado ou não. Então, incluir, instituir a cobrança para a prestação de serviço, a gente já, né, de resíduos sólidos urbanos até agora, julho de 21. Ah, pois é, vai abrir a primeira concessão de resíduos sólidos urbanos, né, o trabalho foi feito através do FEP agora em março, que é com o Vale, né, então, um trabalho que foi também articulado e organizado pela nossa equipe, proibição de novos contratos de programa, né, obrigação de celebrar contratos de concessão mediante pré-velicitação, previsão dos contratos de programas vigentes, inclusão de metas de universalização, de qualidade, como eu disse, né, o que eu chamei de regulação técnica operacional, que não existem, né, em grande parte dos nossos programas hoje, e essa é uma discussão importante, Vitor, sugiro, inclusive, que você, em algum momento, né, convide a Copasa, porque a Copasa, uma parte é Estado, uma parte não é Estado, né, e hoje, a gente tem discutido isso muito, né, dentro do governo, o que será a Copasa a partir do marco, né, alguns Estados, a gente já sabe, a Sabes, por exemplo, ela está se colocando como uma prestadora de economia mista, mas que vai entrar nos processos estatais, ela está se organizando para isso, né, então, essa é uma discussão que ainda nós estamos fazendo também, né, mas o foco, independente de ser Copasa, de ser um outro ente privado, de ser o próprio município, é na universalização e na prestação de serviços de qualidade. Estimativa de geração de cerca de um milhão de empregos nos próximos cinco anos, esse é um ponto importante, né, a retomada pós-Covid, o saneamento a partir do novo marco, ele pode ter um papel importante na retomada da economia, a gente espera que tenha, né, de fato, eu cresci ouvindo meu pai falar que engenharia é a profissão do desenvolvimento, né, então, tá aí, né, dos investimentos que o novo marco pode propiciar, retomada de emprego, né, e a retomada, né, da importância da engenharia nesse processo. Prestadores de serviço deverão se tornar competitivos na medida em que não poderá celebrar ou renovar contratos de programas, então, esse é um ponto importante, né, como eu disse, a gente avalia investimentos no setor nos últimos anos, esse é um ponto que deve ser pensado, né, entre nós, mas, de fato, o investimento para a prestação de serviço de qualidade, né, é um foco prioritário. Necessidade de aperfeiçoamento de tecnologias e eficiência de gestão para atender o mercado. Bem, então, aqui, só a gente deixar ao final, esse meu último slide, uns pontos para reflexão, o primeiro deles, né, as obras de saneamento, o cumprimento das responsabilidades técnicas, eu acho que esse é um papel importante também do CREA, né, afinal de contas, a gente queria que o CREA fosse muito mais, né, Lúcio, mas o CREA tem lá na lei, a gente pode fazer tudo que está escrito na lei, né, sim, Lúcio, fiscalizar o exercício profissional, né, então, assim, é uma das funções, né, prioritárias do CREA, mas aqui o CREA está fazendo muito mais, né, Vitor, propondo, discutindo uma política pública no Estado. Impulsionar as entidades como fontes de reconhecimento para implementação de processos de desenvolvimento de tecnologias, então, acho que, né, esse, a gente tem muita tecnologia disponível, mas ainda, muita dificuldade de entender em qual momento, qual tecnologia é melhor, né, a gente falou isso ontem, né, Rogério e Flávia, na conversa que a gente teve rápida com a AAD sobre o seminário, mas também um pouquinho mais ampla sobre a seleção de saneamento, e manter o contínuo diálogo com os profissionais da área tecnológica, né, para evidenciar as suas contribuições e responsabilidades no desenvolvimento econômico de setor, né, e de setor de saneamento. Então, como eu provoquei a OAB, o CREA lá atrás, né, alguns colegas do CREA, a OAB estava discutindo o marco e nós da engenharia, ainda estava todo mundo caladinho, né, mas o grande setor profissional impactado positivamente é o setor da engenharia, na perspectiva de implementação do novo marco, que é o que a gente acredita da forma que ele foi construído. Então, fico à disposição, depois da fala do CREA, não sei como que o Vitor vai conduzir, mas agradeço ao Vitor mais uma vez o convite, Lúcio, para estar aqui hoje, e ficamos sempre à disposição para debater aqui com vocês. Muito obrigada. Agradecemos a secretária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, a engenheira civil Marília Melo. Lembramos que, após as apresentações, será aberto um espaço para perguntas. Os questionamentos devem ser feitos por escrito, por meio do formulário que encontra dentro da pasta e encaminhado às recepcionistas. E, neste momento, gostaríamos de convidar para sua fala a deputada estadual Ana Paula Siqueira. E, gente, boa tarde, né? Bom dia para quem não forno, boa tarde para quem está nos acompanhando através das redes sociais. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente nessa casa tão importante da engenharia do Estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui o presidente, amigo Lúcio Borges e parabenizar por mais essa iniciativa, né, Lúcio? Sempre colocando o CREA à frente de muitas instituições e reforçando e reafirmando a responsabilidade com o desenvolvimento social, humano, técnico que essa casa tem. Quero aqui desejar, Vitor, sucesso aí, bons trabalhos à coordenação desse IGP de saneamento, saudar também a secretária Marília, saudar também o diretor presidente da Arçai, do qual tive a oportunidade de sabatinar na Assembleia. E dizer, gente, hoje eu estou aqui como deputada estadual, como presidente, coordenadora da frente parlamentar em defesa do saneamento básico da saúde pública, num dia muito importante para o CREA, que é o dia da fundação desse IGP, mas um dia histórico muito importante para a gente, especialmente para nós mulheres, deputada Laura, que é o dia 24 de fevereiro, onde hoje comemoramos 89 anos do primeiro voto feminino no Brasil. Nós estamos aqui com uma sala hoje repleta de mulheres, de engenheiras, pessoas que estão aqui tocando as políticas públicas do nosso Estado com muita responsabilidade, com muito afinco e destacando aqui a figura de engenheiras que colaboram para o desenvolvimento humano, social e sustentável de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, né, Flávio? E aí, essa é uma temática muito importante para mim, uma temática que trata, como o Lúcio bem colocou, da vida, quando estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de saúde, estamos falando de vida. E o marco reculatório, ele traz uma série de aspectos, como a secretária bem colocou, que demonstra, sinaliza evolução e desenvolvimento por um lado, né, com a possibilidade de muito recurso, de mais trabalho, de mais geração de emprego e renda, seja para engenharia, seja para população como um todo, mas me desperta também a preocupação com aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que têm menos acesso, aqueles que há anos e décadas esperam por um saneamento básico nas suas regiões e que vamos acompanhar, juntamente com a Assembleia Legislativa de Minas, junto com a Frente Parlamentar, os trabalhos, seja do Estado, seja das empresas, para que, de fato, essas pessoas possam ser atendidas com saneamento básico de verdade, qualidade, garantindo aí a qualidade de vida da nossa população. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e reafirmo o meu compromisso em defesa da vida, o meu compromisso, inclusive, em defesa da engenharia, que é uma profissão, como eu falava com a Cristininha, presente em tudo que a gente faz na vida. Não sou engenheira, sou assistente social, mas acompanho todo o trabalho e sei que é um exercício profissional fundamental para que possamos alcançar, de fato, o desenvolvimento social, humano, e econômico do Brasil. Então, gente, é isso, estou aqui acompanhando, vou continuar acompanhando essa tramitação, muito em breve teremos intensas discussões na Assembleia Legislativa de Minas, a gente já sabe pela questão aí da definição da regionalização, mas todas as pautas que cuidam e que visam a qualidade de vida e de saúde da nossa população. Muito obrigada, sucesso aí a todos, vamos acompanhar com mais um pouco. Obrigada. 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 Neste momento, convidamos a deputada estadual, Laura Serrano. Boa tarde a todos, primeiramente, dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje para tratar de um tema que é tão fundamental para o nosso Estado, que é a universalização do saneamento básico. Inclusive, como vice-líder do governo Zema na Assembleia e como especialista na área de saneamento, servidora pública concursada da Agência Reguladora de Saneamento, dediquei aí muitos anos da minha vida e continuo dedicando hoje como conselheira do Conselho Consultivo da Arçai para esse tema que é importantíssimo e fundamental. Então, dizer dessa satisfação, quero cumprimentar o presidente, engenheiro Lúcio, coordenador do GT de saneamento, fundamental a atuação do PREA nesse momento, o engenheiro Vitor, que inclusive foi meu colega de trabalho na Arçai, cumprimentar nossa secretária Marília, que vem fazendo um trabalho exemplar e com todo o critério, rigor, competência que a gente precisa numa pasta tão importante e o nosso diretor-presidente da Arçai, Antônio Claré, que da mesma forma também executa um trabalho impecável no que tange à regulação e à fiscalização do setor. Eu vejo, primeiramente, a questão do marco legal, o novo marco legal do saneamento, ele traz uma contribuição que vai ser fundamental para a universalização do abastecimento de água, do esgotamento sanitário no nosso estado. Infelizmente, hoje Minas Gerais ainda se encontra num patamar que a gente via de épocas medievais. A gente ter a população com menos de 40% com acesso ao esgoto é muito triste. E o novo marco regulatório do saneamento traz as condições necessárias para que a gente possa viabilizar os recursos necessários para investimentos nessa área e atingir a população para que a gente tenha com acesso tanto a abastecimento de água quanto a coleta e tratamento de esgoto para toda a nossa população mineira, mesmo nas áreas onde às vezes a gente imagina que não vai ter viabilidade como foi mencionada a questão do Vale do Jequitinhonho. Quando a gente avalia o mapa de Minas Gerais, receitas e despesas com os dados do SNIS, informações de saneamento, a gente pode ver em muitos casos vários municípios deficitários como que foi apresentado, mas há soluções. É possível sim compor blocos regionais onde a gente tenha a capacidade de investimento para fazer com que chegue a toda a população o saneamento. Outro ponto importante, essa avaliação é feita com a tecnologia que é utilizada hoje, redes de distribuição, a forma como isso é feito atualmente. Não necessariamente é a mesma avaliação de viabilidade técnica com outras tecnologias que possam ser mais adequadas para aquela realidade. Então, tudo isso mostra que é possível sim e que o Estado vem se empenhando ao máximo para que a gente tenha um avanço efetivo na questão de atendimento à nossa população. Como foi falado pela deputada Ana Paula, a preocupação que a gente tem, inclusive, com as áreas mais carentes, as pessoas precisam desse acesso, é fundamental, é uma das faltas mais importantes que a gente vai receber na Assembleia nos próximos meses. Justamente, essa questão dos blocos, a regionalização, a universalização do saneamento. Acho que a gente não pode perder isso de forma nenhuma. A questão não é atendimento privado, do atendimento público, a questão é o que vai fazer com que a gente tenha a nossa população mineira com 90% de tratamento de esgoto, com 99% de abastecimento de água até 2033. Então, tenho certeza que a Assembleia vai tratar esse assunto com responsabilidade. Desculpa. Com condições de arcar com seus compromissos e fazer isso de forma que as pessoas tenham acesso. Isso é fundamental. Uma gestão pública que honre com seus compromissos. Isso é fundamental. E privada que também faça cumprir com suas obrigações e que essas funções cheguem à nossa população. Então, mais uma vez, podem contar com todo o meu empenho nesse sentido. E, mais uma vez, é um dos projetos mais importantes que a gente vai ter nos próximos meses. É uma satisfação muito grande de ver o envolvimento do CREA nessa pauta. E espero, daqui a alguns anos, a gente poder olhar para trás e falar que bacana o sucesso que a gente teve em poder fazer com que a nossa população de Minas tenha o acesso à água e ao esgoto que é necessário, que é importante, que é vida, que é saúde, que é meio ambiente, que é algo, assim, essencial que a gente já devia ter resolvido há muito tempo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Aprendi muito hoje, inclusive, com as apresentações. e parabéns a todos os envolvidos. Agradecemos às deputadas e passamos a palavra para o coordenador do GT de saneamento, o Vitor Queiroz, para a apresentação do diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, o senhor Antônio Claret de Oliveira Júnior. Bom, então, novamente, eu gostaria de agradecer a presença do diretor-presidente da Arsai, Antônio Claret. Ele é formado em Direito, com especialização em gestão empresarial, administração em negócios e em Direito Tributário. Foi subsecretário do Estado da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, foi procurador-geral na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, gerente financeiro e jurídico na ECOCARD, analista ambiental na SEMAD, presidente do Conselho Jovem da Federação das Indústrias de Minas Gerais, presidente de Comissão Especial da OAB, conselheiro titular por Minas Gerais na Confederação Nacional de Jovens Empresários e membro titular do gabinete de crise do Governo do Estado de Minas Gerais, referente à tragédia da Vale. E, atualmente, é diretor-geral da Arsai, agência reguladora do Serviço de Abastecimento de Águas e Esgotamento e Sanitário e é professor de pós-graduação na PUC Minas. Então, muito obrigado novamente. A palavra está com o senhor. Boa tarde. Primeiramente, cumprimentar o presidente Lúcio e o Vitor. Quer fazer uma correção, presidente? O senhor falou que eu sou engenheiro agrônomo, né? Na verdade, foi uma consequência da falta de originalidade dos meus pais. Meu nome é idêntico do meu pai. Meu pai é engenheiro agrônomo de paz. Então, quando joga no Google, ele aparece antes de mim. Mas, obrigado. O Vitor acertou. Parabenizar pelo evento. Acho extremamente importante nós apresentarmos aqui o que a gente está trabalhando atualmente, especialmente a secretária Marília. e discutir, ouvir, debater esse tema que afetará num primeiro momento, afetou o advogado e agora afetará o engenheiro, como bem disse a secretária, que até 2033 vai faltar engenheiro para trabalhar, né, secretário? Cumprimentar aqui a deputada Laura Serran, vice-líder do governo Romeu Zema. Ela é servidora efetiva lá da Arçai. Nós temos debatido bastante, né, sempre que há um tema na Assembleia, conversamos muito, ela traz muitas considerações importantes e a Arçai sempre está de portas abertas para ela, assim como ela coloca a Assembleia. É verdade, bem lembrado pela secretária Marília, estava passando desapercebido, mas agora ela compõe o conselho consultivo da Arçai, né, para quem não sabe, a Arçai tem um conselho consultivo e existem membros, né, representantes de toda a sociedade e duas cadeiras são de indicação do governo, uma delas é a deputada Laura Serrano, então agora está muito mais próxima da Arçai. Cumprimentar a deputada Ana Paula, que bem mencionou aqui, participou, assim como a deputada Laura, da Sabatina, né, quando foi sabatinado na Assembleia para obter lá o mandato para o nosso trabalho independente, inclusive me recordo bem que a deputada Ana Paula contribuiu com considerações e questionamentos bastante importantes e embasados. Não poderia deixar de cumprimentar aqui o doutor Gustavo Gastão, ex-diretor-geral da Arçai, que durante um ano, eu estou há dois anos na Arçai, né, durante um ano atuou como diretor-geral, estava como diretor da sua equipe e há um ano estou como diretor-geral. Doutor Gustavo Gastão, acho que vale a pena mencionar, uma pessoa, assim como eu sou ligado ao Partido Novo, ele é ligado ao PT e ele me ensinou muito bem na prática, não só por palavras, mas na prática, através de atitudes, que uma agência reguladora não pode ser pautada por política, né, deve ser pautada na técnica e com isenção. Então, para mim, é motivo de grande honra tê-lo aqui, viu, doutor Gustavo. Cumprimentar, por fim, a secretária Marília, já é minha amiga já há dois anos, só tenho a parabenizar pelo trabalho, já há alguns meses na SEMAD, posso falar tranquilamente, uma vez que acompanho desde janeiro de 2019, que, na minha opinião pessoal, a SEMAD mudou da água por vinho depois que a senhora assumiu, então, já falei publicamente, quando a senhora assumiu que mudaria e agora, já depois de alguns meses, para mim, já está mais do que constatada essa mudança. Parabéns, contando com a senhora trabalhando pelos mineiros lá. Bom, eu, até pelo avançar da hora, vou tentar ser o mais breve possível, não posso deixar de cumprimentar o Rodrigo, o subsecretário Rodrigo, que a gente está trabalhando direto nessa formação dos blocos aqui, senão depois ele vai me dar um cocão quando a gente sair daqui. Então, parabenizar pelo trabalho que ele tem feito, ele assume essa recém-criada, agora já não tão recente, subsecretaria de saneamento, e tem feito um belíssimo trabalho lá, parabéns, subsecretário. Vou ser bastante breve, a secretária Marília já abordou a maioria dos temas de uma forma ampla, especialmente o que interessa, que são as políticas públicas, eu vou focar bastante na parte de regulação, na parte de regulação, para que possamos avançar para eventuais questionamentos. Bom, hoje, a regulação, ela acontece de uma forma regionalizada ou até local, quando tem, não existe uma obrigatoriedade de regulação da prestação de serviços no Brasil. Com o Novo Mar, nós temos então essa obrigatoriedade, e a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, ela ganha essa competência de trazer as normas, as normas de referência. algumas pessoas confundem, achando que a ANA vai regular a prestação de serviços, ela não vai regular, mesmo que ela não tenha braço para isso, ela não tem, não consegue nem ter tamanho para isso, ela vai simplesmente editar as normas de referência, visando equalizar os serviços, por quê? Uma vez que a obrigatoriedade de regulação, e não há monopólio da regulação, ou seja, os blocos poderão optar, o bloco, poderão optar pela agência de sua escolha, isso se torna um pouco perigoso, isso pode se tornar um negócio onde a técnica pode ser deixada de lado e a política pode acabar entrando. Então, nesse sentido, a ANA é extremamente importante e bem-vinda na medida que vai equalizar esse serviço. Eu queria até mencionar um caso, metodologia de construção de tarifa. nós temos, secretário, algumas concessionárias que reclamam muito de uma agência porque a metodologia não é positiva para elas, a outra acha boa. Então, há um risco de sempre a agência que traz uma metodologia onde a tarifa vai ficar supervalorizada, há um risco de isso se tornar um negócio. Então, nesse sentido, é extremamente importante a ANA equalizar, ou seja, todas as agências terão que seguir a mesma metodologia, não vai ter esse grande risco de se tornar um negócio. Nesse sentido, vale a pena a gente comentar que a Arsai já tem 11 anos de experiência, 11 anos no mercado, atuando, se adaptando, passou por várias gestões diversas, sempre atuando com grande independência. Então, nosso entendimento é de que podemos contribuir muito com essa equalização de normas e a ANA também acha isso, uma vez que nós estamos em constante conversa também, assim como outras seis ou sete agências do Brasil, estamos conversando com a área técnica, em nível técnico com a ANA, para que possamos contribuir bastante com a nossa experiência, a experiência da Arsai, para a equalização dessas normas. O que a ANA já fez? Porque muitas pessoas, subsecretário, questionam, mas quando que isso vai acontecer? A ANA já iniciou o seu trabalho, ela já lançou sua agenda regulatória, a gente já sabe quais os temas serão tratados neste ano e no ano que vem, quais temas serão construídos e deliberados por sua diretoria, e nós estamos contribuindo mensalmente, existem reuniões, tanto em nível técnico quanto de diretoria, onde estamos contribuindo bastante com a ANA. Então, acompanhamento diário, a Arsai, deixa eu só colocar os três aqui, porque senão vai descer no ano. A Arsai hoje, basicamente, ela já regula, já tratou sobre todos os itens que a ANA pretende tratar, praticamente não, sobre todos os itens, né, alguns temas a gente não definiu, porque é importante esperar o posicionamento da ANA primeiro, senão nós vamos ter que fazer um posicionamento para depois voltar atrás, né, e eventualmente, se o entendimento da ANA for diverso do que a gente tem, nós já estamos preparados para alterá-los, né, sem o maior problema, que já está absolutamente preparada, apesar que, na minha opinião pessoal, não teremos grandes surpresas do que temos aqui em Minas Gerais, né, em mais de 640 cidades reguladas pela Arsai. A Arsai já tem, como eu disse, várias diretrizes, né, das pautas que a ANA diz tratar, são conteúdos que já dominamos, é, existem alguns que não estão em resolução, mas que, eles são temas trabalhados, por exemplo, eliminador de ar e esgoto estático, são temas que a ANA certamente irá tratar, nós já tratamos, não existem resoluções, uma vez que foi avaliado pela equipe técnica, que são temas que não devem constar em resolução, por vários fatores, inclusive essas notas técnicas que estão no site da Arsai, para quem tiver uma curiosidade, ou posteriormente podemos falar disso, na discussão, mas, até esses temas, que eventualmente não estão em resolução, secretária, nós já temos notas técnicas explicando por que não. Então, tudo isso que eu estou falando, é para deixar claro que a Arsai já está bastante avançada no que diz respeito ao novo, a lei do novo marco de saneamento, né, mesmo considerando que a ANA irá trazer as referências. é importante trazer essa novidade, que eu acho uma novidade das principais novidades do novo marco, bem trouxe a secretária sobre a obrigatoriedade de concorrência, a questão de impedimento de distribuição de dividendos, quando você não alcança as metas, mas, essa, para a regulação, secretária, é um ponto extremamente importante, por quê? Acontece muito de recebermos na agência cidades nas quais a concessionária não está alcançando suas metas, ela, por exemplo, precisava chegar a 90% de coleta de esgoto, está com 50%. A gente consegue fazer algo em relação a isso? Não. Hoje, com a lei, vigiou a lei anterior, o que a gente consegue é buscar uma audiência de mediação, conversar, talvez encaminhar para o Ministério Público para talvez entrar com uma ação pública, ação civil pública, agora não. Com essa alteração, a agência tem uma caneta totalmente diferente e uma responsabilidade muito maior do que tinha no sentido de que terá que acompanhar o cumprimento do contrato e os indicadores, inclusive, autuando, se necessário. Então, esse é um ponto que eu até deixei em destaque, que é a regulação contratual por indicadores. A gente, certamente, tem, além da arma, para chegar em 2033, com a universalização, além da arma da proibição dos dividendos, da distribuição dos dividendos, nós temos também a agência podendo, falando bom português, se meter no cumprimento dos investimentos, coisa que não existe hoje. Aqui já foi muito bem falado sobre a composição dos blocos. A CEMAD está coordenando um grupo, o subsecretário Rodrigo, exatamente, liderando esse nosso grupo. Hoje, inclusive, temos reunião, mas estamos tendo reunião quase toda semana, não é, secretário? sobre esses blocos, que é algo que eu entendo de altíssima prioridade, estamos tentando contribuir ao máximo com a CEMAD, através do nosso corpo técnico e dos dados que temos. Deixa eu só pôr os três aqui. Pronto. Então, para definir esses blocos, nós temos que considerar a questão do meio ambiente, e aí entra bem a CEMAD, a questão das políticas públicas, que entra o governo através da CEMAD, segundo o grupo de trabalho, as questões do direito do consumidor e da prestação de serviço, que tem muito mais a ver com a ARSAI, apesar que a ARSAI não é PROCON, não é órgão de defesa do consumidor, mas como ela recebe essas eventuais reclamações do dia a dia, ela tem o conhecimento dos pontos do direito do consumidor. Então, a prestação de serviço está totalmente ligada à ARSAI, e por essa razão estamos participando e contribuindo de alguma forma com esse amplo grupo, com vários órgãos que estão sendo, estão trabalhando para definir essa proposta que na verdade será encaminhada posteriormente a quem definirá de fato a Assembleia. Queria colocar aqui já nos slides finais alguns pontos de atenção, e isso até já mencionou anteriormente nesse artigo 23 que traz que essa regulação poderá ser delegada a qualquer entidade reguladora. Isso é um ponto de atenção, é um ponto que me preocupa bastante, porque ele abre um mercado de agências reguladoras, nesse ponto sabemos que existem agências reguladoras sérias no Brasil e sabemos que existem outras que não são tão sérias e quando falo não são tão sérias é no sentido de não ter independência, não ter qualidade técnica, e falar em ter independência é algo muito subjetivo. A ARSAI, ela tem independência, uma vez que sua diretoria tem mandato. eventualmente um prefeito pode criar uma agência reguladora, por mais que ele tenha um mandato, o prefeito está ali do lado da agência reguladora, eu não sei até que ponto ele tem independência. Então, exatamente por isso é um ponto de atenção que a gente tem que colocar. Mas com relação à metodologia, como eu disse anteriormente, a ANA vai trazer essas metodologias que terão que ser seguidas por todos. Então, certamente essas metodologias tentarão nivelar pelo menos todas as agências independente do seu tamanho, da sua experiência, e isso é muito positivo, mas temos que ter um ponto de atenção. Lembrando que a ANA deve pautar na sua agenda regulatória, secretário, essa questão do poder normativo técnico. a gente está criando um mercado de agências reguladoras. É preciso que a ANA se imponha para colocar o máximo inflexível o trabalho da agência no sentido de tentar manter a qualidade que algumas agências já têm hoje. ainda como ponto de atenção, doutor Amaury, que nos acompanha, eu vi aqui quando estava na outra imagem aqui no computador, doutor Amaury, que é o Ministério Público, foi presidente do Conselho Consultivo da Arçai, trabalhou muito mais com o doutor Gustavo bastante comigo, pessoa que temos grande respeito, ele sempre nas reuniões, doutor Gustavo vai lembrar, ele colocava a sua preocupação com relação aos contratos existentes, que esses contratos já existentes ainda tem muitos anos, nós não aproveitaremos neles muito do que traz o novo marco, inclusive no que diz respeito à regulação, porque eles já estão com aquele contrato ali de mais 20, 30, 10 anos por segurança jurídica, você não vai conseguir mudar a regulação deles, então esse é um ponto de atenção também, no nosso caso, e o outro ponto de atenção é a questão dos dividendos, a nova lei ela traz que o descumprimento de metas, ela limita a distribuição de lucros e dividendos, isso é extremamente importante, mas isso também dá margem, dá brechas para quem quer viabilizar um outro negócio, secretário, exemplo, vamos dizer que uma empresa pega um bloco e não alcance a meta, e ela esteja inviabilizada no sentido de distribuir os dividendos, de repente ela cria um outro CNPJ para pegar outro bloco futuramente, então é um ponto de atenção, pode ser que aquele grupo empresarial abandone aquela região, tudo bem, vamos criar outro e pegar outro bloco, esse é um ponto de atenção também que temos que avaliar com bastante cautela, não estou falando que isso vai acontecer, assim como não estou falando que vai ter um mercado de agências reguladoras, mas são pontos de atenção, esse também é uma atualização, a Ana contratou a FGV, conhecida por todas, para realizar uma avaliação das principais agências reguladoras referências do Brasil para ela definir uma estrutura regulatória final, são cerca de seis ou sete agências reguladoras, a ARSA é uma delas, nós já fomos contactados e já abrimos todos os nossos dados, não os dados que não são passíveis de comunhão, como por exemplo dados particulares da Copasa, mas nós abrimos os dados nossos de governança para eles terem também como referência, porque assim como a ARSA, a ARSESP, foram algumas agências escolhidas para se virem como referência para esse desenho que a Ana está fazendo, então isso é mais em termos de atualização para que vocês saibam que a gente já está, a Ana já estava bastante avançada nisso e nós estamos contribuindo, aqui embaixo a ARSA já foi acionada e já contribuiu para isso tudo, na verdade a gente está contribuindo. Queria só destacar aqui alguns pontos extras, o pioneirismo da ARSAI, é conhecido que no meio da regulação que a ARSAI é pioneira já há 11 anos sempre inovando, então entendo que bate nessa tecla secretário, não é fazendo propaganda, mas é dizendo que o que virá da Ana certamente não será muito diferente do que a ARSAI já propõe, para que as pessoas possam ter isso em mente. Nós da ARSAI, especialmente a área técnica, entendemos que esse novo marco, ele já resultou em mais ações pelo saneamento do que muitos anos de 11.445, que é a lei anterior, então já entendemos que já caminhou muito e por isso acreditamos que até 2033 haverá sim a universalização e existem outros pontos que eu poderia falar aqui da ARSAI que tende a acabar nivelando para cima todas as agências, como por exemplo, queria citar só um, que é bastante recente, que é a avaliação de ativos, a cada revisão a gente tem a avaliação de ativos. Para se ter noção, a ARCESP ela gastou numa avaliação de ativos para a revisão da SABESP 5 milhões de reais. Na gestão, na última revisão, inclusive foi o doutor Gustavo Gastão para se ter como base, a ARSAI gastou 150 mil reais que foi basicamente com diárias, ou seja, ao invés de contratar uma terceira, o próprio corpo da ARSAI fez essa avaliação. E já na nossa gestão nós conseguimos reduzir esses 150 mil reais o que parecia impossível para zero reais. Porque inovamos no sentido agora, com essa pandemia, acabou que o pessoal teve novas ideias, inovamos no sentido da própria COPASA fazer a comprovação desses ativos, obviamente com uma série de itens de certificação que a gente bolou. Então existem várias iniciativas da ARSAI que eu tenho certeza que a Ana irá copiar, não, mas aproveitar e reproduzir para todo o Brasil, não é copiar, porque é ela que vai dar os nomes de referência, ela vai aproveitar para todo o Brasil. Então, para quem não conhece ainda a ARSAI, quiser conhecer um pouco através das redes sociais, através do site, tenho certeza, na minha opinião e na nossa opinião enquanto ARSAI da nossa Porto Técnico, não deve sair muito do que a gente já pratica. Obrigado. 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 Maurício, do Sindilúo. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o CREA, essa brilhante iniciativa, nesse assunto que é muito importante para o país inteiro, principalmente para Minas Gerais. Eu sou o presidente do Sindicato das Indústrias da Industrialização e Limpeza do Estado de Minas Gerais. O CREA tem abrangência em todo o território do Estado de Minas Gerais. Mas o que eu queria falar mesmo é colocar à disposição do secretário Amarilha a todos os órgãos do Estado, que o SINILUB está à disposição para colaborar com todas essas iniciativas nesse sentido. Também a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se precisar da nossa colaboração, também estaremos à disposição, para a nossa experiência e, evidentemente, ao CREA. Então, era esse recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado. Bom, vamos passar para... Nós temos algumas perguntas aqui. Então, vamos dar algum destaque para as pessoas que estão participando também online. Vou tentar agrupar as perguntas. Depois a gente faz... Se sobrar mais tempo, a gente abre novamente a palavra. O Jerônimo, o Leandro e o Guilherme destacaram a ausência do assunto de drenagem. Então, inclusive, pediram para ver se tem ações voltadas para a drenagem. E aí eu vou juntar algumas perguntas aqui, para a gente tentar ganhar um tempo. Elias Haddad. Todas as perguntas, Claré e Marília. Os estudos estão sendo realizados pela SEMAD, PERSB incluído, partindo pelos postos que o investimento será bancado exclusivamente pela tarifa. Ou seja, estamos tirando qualquer investimento do Estado na questão do saneamento. Por que não obrigar todos os contratos a atender todo o município, inclusive a população rural? E o doutor Amaury, também já foi citado aqui, procurador de justiça, faz uma pergunta. Sabendo que a modicidade da tarifa é um dos princípios a serem seguidos pela política pública de saneamento básico, indago, qual a estratégia do governo estadual para garantir a universalização do acesso ao serviço? Essa pergunta do doutor Amaury. Tem algumas perguntas sobre regionalização. Não sei se a gente já emenda ou não vão abrir para essa. Bem, então vamos lá. Primeira questão sobre drenagem, realmente a gente não abordou aqui. Nós estamos nesse primeiro momento, né, focando água, esgoto e resíduos sólidos. Mas nós temos plena consciência da quarta componente do saneamento tão importante, só olhar as chuvas nos últimos dias aqui na região metropolitana, no nosso Estado, para a gente entender a importância da drenagem. Então, Jerônimo e os outros que abordaram, está aí na nossa próxima ação, pensar um pouco a questão da drenagem. Mas ainda é uma dúvida, né, para todos como abordar, como o Marco Trasco eu apresentei rapidamente, a questão só do sistema separador absoluto, né, mas a gente tem que avançar realmente nessa discussão. Bem, foi perguntado sobre a questão da modicidade tarifária. Todas as nossas simulações econômicas para avaliar a viabilidade dos blocos, elas estão sendo consideradas, inclusive, né, e porque entendemos a importância da garantia da prestação de serviço para todos, né, independente da sua capacidade de pagamento. Então, nós estamos usando, né, critérios de modicidade tarifária. A deputada Ana Paula mencionou aqui, e nós todos sabemos, a própria Ana tem uma publicação muito interessante, que mostra a faixa de renda no Brasil e o acesso ao saneamento. Historicamente, né, no modelo que a gente tem praticado até hoje, em que pese a modicidade tarifária, em que pese os investimentos que foram realizados, essa é a população que sempre fica à margem, né, deputado. Então, todo o nosso trabalho de modelagem tem esse cuidado da universalização, então a gente tem vários critérios que estão sendo observados para que observe a capacidade de pagamento de cada um, né, que tem direito à prestação desse serviço. Bem, sobre, alguém perguntou, né, da utilização da tarifa como a única forma de manter, né, do ponto de vista econômico, o equilíbrio financeiro da prestação de serviço. De fato, no nosso entendimento, essa é a prioridade, né, como qualquer prestação de serviço, ela deve se pautar pelo pagamento, né, dela. Por isso que eu fiz questão de responder a questão da modicidade tarifária antes, porque muitas vezes traça a crítica de, ah, mas a tarifa baseada em que? Estamos olhando só uma tarifa que vários não terão condição de pagar? Não, né, então, por isso que eu quis responder a última pergunta antes. Mas, no marco, traz o marco, né, do saneamento, que há aporte, né, de investimentos a partir da adesão aos blocos, né, porque a adesão aos blocos, ela tem o objetivo de pegar os superavitários e auxiliar aqueles que não são superavitários, né, em origem. Então, traz a perspectiva de investimento, sim, né, o novo marco fala de investimentos do governo federal, nós estamos discutindo aqui como que a nossa, o nosso projeto de lei vai, né, Rodrigo e Clarei, nesse sentido, porque também traremos, né, dispositivos nessa linha de incentivar a adesão dos municípios a blocos regionais a partir de contrapartidos do estado de investimento, né, nos municípios, especialmente aqueles que têm, né, uma condição pior do ponto de vista do equilíbrio econômico. Mas eu queria destacar um ponto, a deputada Laura mencionou, aquele retrato do SNIS que nós apresentamos, né, receita e despesa, bem, aquilo nós estamos já trabalhando muito em cima, só pegar os 36% de média de perda, né, perda de água é perda de dinheiro, né. Então, a gente tem vários, várias melhorias operacionais para muitos daqueles vermelhos ficarem verdes. Então, é isso, nós estamos também, né, pensando, nós não estamos, ninguém faz milagre de um dia para a noite, né, nós estamos sendo bastante conservadores nessa melhoria operacional num primeiro momento, porque isso demanda investimento de longo prazo, tudo isso está sendo modelado no trabalho que nós estamos fazendo. Mas, é importante, sim, que a partir da tarifa, né, a prestação de serviços se sustente. Bom, são muitos temas, né, mas, resumidamente, com relação à agência reguladora, o que podemos dizer é que estamos sempre buscando a modicidade, isso está previsto, inclusive, lei, apesar da modicidade ser uma questão subjetiva, né, existe a orientação da ONU lá de 3% sobre a capacidade de renda e tal, enfim, mas, a questão da modicidade, nós estamos tratando na definição dos blocos, né, não existe a possibilidade de ter, num primeiro momento, eu entendo, pelo menos em nível de agência, de governo, eu não posso dizer, de ter algum bloco deficitário, que houvesse algum tipo de complemento, que eu também não sei de onde sairia, então, assim, o que eu posso dizer é que o que a lei, o novo marco do saneamento traz é uma modernização no caminho da privatização, vamos dizer assim, não no questão de privatização de empresa, mas no caminho de geração, aquecimento de economia, geração de negócio, menos assistencialismo estatal e mais negócios, prestação de serviço privado. É isso que traz a lei, não sou eu que estou dizendo, né, tanto é que ela obriga as estatais a participarem de concorrências, então, eu entendo que essa é uma linha deles, então, nesse sentido, nós precisamos de blocos que sejam sustentáveis, senão não faz o menor sentido, você está indo contra a modernização do novo marco, né, você formar blocos deficitários é ir contra essa orientação do novo marco, então, é mais nesse sentido, a outra pergunta que eu, do doutor Amaury, que eu esqueci qualquer, do doutor Amaury, é da noticidade, não, e o outro é do bloco mesmo, né, então, acho que, é, então, eu entendo que, o que vai acontecer é que nós, eu pelo menos percebo, muitas regiões, né, secretária, é que hoje elas vivem totalmente subsidiada pela prefeitura, isso é fato, existem cidades que, eventualmente, chega alguma cidade lá que é atendida pela Copasa, e fala, ah, como é que a cidade do lado é um décimo do tarifo, você vai ver, ela é 90% subsidiada, eu entendo que isso pode vir a mudar, pode vir não, terá que mudar, porque nós temos uma universalização para alcançar, não tem mágica, precisa de recurso, vai servir a tarifa, então, o que eu posso dizer, pelo menos enquanto membro desse grupo que está desenhando esse bloco, é que a intenção é que todos os blocos sejam, sejam sustentáveis, né, essa que é a busca, esse que é o trabalho, né. Essa é a premissa principal, né, Clara, é bom a gente deixar claro, porque se ele não tem sustentabilidade econômica, ele não é um bloco, né, então, de fato, como a Clara mencionou, essa é a principal premissa na formação dos blocos. Bom, gente, dado a adiantar da hora, tem muitas perguntas sobre os blocos, então, vou pedir um pouquinho mais da paciência para a gente estender só mais um pouquinho essa questão dos blocos, depois eu acho que nós temos mais duas pessoas aqui que a gente vai abrir a fala, o presidente da APS, que é fazer uma divulgação, e aí a gente pode fazer o encerramento? Pode ser, sim. Em relação aos blocos, nós temos aqui três perguntas relacionadas, o Alex Aguiar, do Observatório Nacional de Direito ao Agro e Saneamento, ele fala, a lei prevê a regionalização pelo Estado em duas formas, né, região metropolitana, a UQ, que é a aglomeração urbana e microrregiões, ou unidades regionais de saneamento. Qual a forma que está sendo adotada no estudo do governo? Flávia Mourão faz algumas perguntas também relacionadas aos blocos, pergunta se os blocos pra água e esgoto serão os mesmos, e se o critério para definição dos blocos é a viabilidade financeira, né, depois da tarde, se o papel da Copasa ainda está sendo discutido, por que não investir na maioria do seu serviço, em vez de se adotar à defesa de sua desestatização barra privatização, como algumas autoridades do governo têm feito? E qual a previsão de se regular os serviços relacionados a resíduos sólidos? E uma última relacionada à bloco também, é sobre a parte, Gustavo Gastão, sobre, nesse processo de definição dos blocos, a participação das prefeituras. Muita coisa, mas vamos lá. Vamos lá. Bem, primeiro, o decreto que foi publicado no ano passado, o Alex diz, né, que as regiões metropolitanas, elas são blocos natos. Então, elas, aqui a gente tem duas, né, em Minas Gerais, a região metropolitana de Belo Horizonte e do Vale do Aço, então, essas duas, elas, a gente tem considerado como blocos natos. Nós estamos avaliando agora, um outro ponto que o bloco, que o Marco traz também, quais são os municípios de interesse regional, ou seja, quais são os municípios que têm algum tipo de infraestrutura compartilhada. Então, esses municípios de interesse regional, eles vão ter que ser tratados de maneira distinta, porque eles já compartilham, o bloco fala que, inclusive, você deve criar algum ente, né, interfederativo para poder, no caso da região metropolitana, a gente já tem, né, a agência metropolitana, daqui do Vale do Aço, daqui, mas nos outros, nós estamos avaliando ainda, como que nós vamos tratar. Água e esgoto está sendo tratado junto, sim, faz até pela própria exigência da prestação de serviço concomitante de água e esgoto. Então, a modelagem que nós estamos fazendo é junto, água e esgoto, para um bloco, né, bloco água e esgoto, e bloco resíduos sólidos, separados. Bem, sobre a Copasa, né, a nossa visão é que a Copasa, hoje, ela é uma empresa de economia mista, né, então, tem uma parte, né, que é do governo, uma parte, que é dos minoritários, mas, a nossa visão é que a Copasa, ela deve se colocar, né, no mesmo nível de outras empresas privadas, que queiram, né, prestar o serviço, em nível de igualdade. Então, esse é o ponto, né, como a companhia vai se organizar, é, para isso, isso é uma outra discussão, né, se ela continua, economia mista ou não, economia mista, também é uma outra discussão, mas há um entendimento nisso. E a diretriz hoje que nós temos, e é assim que nós estamos trabalhando, os blocos regionais, é que o nosso foco é na universalização. Não existe foco na preservação, de valor da Copasa, com uma possível privatização. Não. É assim, uma possível privatização, pode ocorrer, sim, mas não há, né, de se pensar, em resguardar o valor, hoje, da companhia, porque o Estado é parte dele. Então, hoje, o olhar da Copasa, é o olhar de uma companhia, como qualquer outra privada, que poderia entrar no processo de concorrência para a prestação de serviços. Bem, as prefeituras, teve alguma coisa de resíduos sólidos que eu escrevi aqui, foram tantas perguntas, Vitor, que eu escrevi resíduos sólidos, não escrevi o quê? Mas daqui a pouco você me lembra, às vezes o Pará lembra e aborda. É a previsão de regular resíduos sólidos. Ah, a previsão de regular resíduos sólidos, né, acho que a gente, o cara depois pode falar um pouco sobre isso também. Sobre as prefeituras, Gustavo, elas, né, são um ente principal desse processo, né, nós vamos, em algum momento, abrir, obviamente, esse diálogo com todos eles, porque adesão ou não aos blocos é uma prerrogativa das prefeituras. Hoje, nós estamos trabalhando com critérios econômicos e técnicos, né, a partir daí, esse diálogo vai ser, né, estabelecido também com as prefeituras, no caso de água e esgoto. De resíduos sólidos já tem sido feito, né, especialmente em função dos consórcios, né, intermunicipais, mas água e esgoto, no momento adequado, a gente também vai abrir. O Clara mencionou, e é bom dizer, assim, ainda, as hipóteses são muitas, né, assim, como eu disse, e não é só Minas, o Brasil inteiro, a gente faz um, roda uma modelagem, depois volta, traz mais um, né, mais uma variável, roda de novo, tira a variável, então, todos, né, no Brasil ainda estão montando esse quebra-cabeça para a gente ter uma modelagem que abarque, né, critérios importantes. mas, de fato, a autonomia na prestação de serviço do ponto de vista econômico é a premissa, né, principal que a gente tem, né, para que a prestação de serviço se sustente com a receita que ela gera. É, eu não vou abordar ponta a ponta, a secretária já abordou muito bem, só mencionar aqui sobre prefeitura, né, reiterar que nós estamos numa fase totalmente técnica, né, é uma fase em que se busca definir os blocos com sustentabilidade, né, nós vamos ter outras fases, de novo, por fim, quem vai definir isso é a Assembleia Legislativa, né, com seus deputados, que representam o povo, enfim, e além disso, além da Assembleia, entra o município que quer, ninguém vai ser obrigado a entrar em bloco nenhum, município que não se, não achar interessante, né, e quiser se arriscar em fazer seu processo sustentatório próprio, eu jamais faria isso, né, porque você tem o ganho de escala, certo, é uma série de, você se torna um cliente grande, né, para a empresa, do que fazer sozinho isso, mas ainda tem essa possibilidade, né, então, hoje a fase é técnica para buscar sustentabilidade, que é, né, se a gente envolver uma discussão local e política nesse momento, a gente jamais vai alcançar a proposta sustentável. sobre resíduos sólidos, né, em termos de açaí, não, não temos, pelo menos, até onde eu saiba, não existe essa proposta em andamento para açaí regular resíduos sólidos, né, mas nós temos várias agências, inclusive o potencial de criação de agências reguladoras privadas aí, por toda a Minas Gerais, privadas, né, regional, que eu digo, regional, municipal, para esse fim, mas a arsai, pelo menos, até esse momento, não. Muito obrigado pelos conhecimentos, então, vou passar a palavra para o Rogério, presidente da ABS, que quer fazer uma divulgação, e aí a gente já caminha para o nosso final. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, companheiro Lúcio aí, do CREA, sempre juntos, né, eu sou Rogério Siqueira, presídio da ABS, Minas Gerais, e é a casa do saneamento em Minas Gerais, né, vamos dizer, já que a ABS é uma instituição de 53 anos para 54, e com a premissa exatamente da universalização do saneamento, é por isso que a ABS existe. E eu queria fazer um convite, foi por isso que eu pedi a fala, nos dias 16 a 18 de março, a ABS estará promovendo o maior seminário nacional de resíduos sólidos, com patrocínio da ANA, Agência Nacional de Águas, do Sindilurbe, né, também nos apoia aqui em Belo Horizonte, participação da Secretaria de Meio Ambiente, da FEAM, do CREA, então a gente queria que você que estiver ouvindo a gente participasse do maior seminário de resíduos sólidos que já aconteceu no Brasil, porque com a facilidade da internet, nós trouxemos os maiores e os melhores técnicos da área, que virão de toda América Latina e Caribe, e com a abertura do ex-ministro de Portugal de Meio Ambiente, Carlos Martins. Será um evento único, e eu convido a todos a participar, os temas tratados aqui serão tratados lá, a ANAS requisitou a sexta-feira do Congresso exatamente para a questão de regulação e para a questão de regulação em resíduos, especificamente, e teremos também visitas técnicas e na segunda-feira teremos um pitch de startups para resíduos sólidos, então o mercado também pode movimentar em torno da gente e apoiar as startups que a gente precisa tanto para essa questão. Em relação aqui, eu penso que a questão dos blocos é a que permeia a discussão, nós convidamos a secretária Marília a fazer essa discussão com maior aprofundamento com os nossos técnicos lá na ABS, junto com o governo, penso que hoje a gente já tem um bloco viável, que é o bloco que é operado pela Copasa, existe hoje em Minas Gerais um grande bloco viável há muito tempo, estudá-lo é importante, a gente sempre tem falado isso porque senão a gente joga tudo o que foi feito fora, é como nos resíduos sólidos, os atos que são os arranjos ótimos, tem coisa muito boa feita, a própria Copasa é uma empresa que já fez muito e que tem muita coisa lá dentro, Minas Gerais tem muita coisa em saneamento para apresentar e a mudança legal não pode destruir aquilo que é bom, a ABS pensa na universalização e por isso deputado aquela pergunta que pareceu extemporânea é que a universalização só existe se todos tivermos capacidade de pagamento então essa conta tem que ser muito bem feita na hora econômica mas a conta não é só econômica porque todos nós sabemos que saneamento é saúde é mais vida é mais anos de vida e eu creio que um mês a mais de vida para qualquer um é a coisa mais importante que esse qualquer um pode ter então é isso que eu queria deixar de mensagem obrigado Obrigado Rogério tem mais uma pergunta do Eando Vaz mas depois eu conheço ele nós vamos encaminhar e depois respondendo tem alguns elogios também ao CREA então a gente agradece e eu agradeço muito a participação de todas todos peço desculpas em função de algum equívoco algum deslize mas eu acho que nós estamos só começando esse GP agradecer especialmente a secretária Marília ao diretor Claré pela brilhante palestra acho que a gente abriu um canal de diálogo aqui também que eu acho que nós temos muito debate muita contribuição e só reforçando que o CREA está aqui para isso o GT está aqui para isso para auxiliar a sociedade com o nosso saber técnico é isso eu passo a palavra para o nosso presidente Lúcio Obrigado Vitor agradeço ao diretor geral Claré desculpe por ter chamado de engenheiro agrônomo mas passaram a ficha para mim não precisa pedir desculpa não elogio inclusive se eu tenho alguma educação se eu estou vivo até hoje pela engenharia agronômica obrigado pelas palavras agradecer a nossa amiga Marília que sempre esteve presente com a gente desde o CREA Júnior fundadora do CREA Júnior agradecer o Túlio seu pai que sempre foi parceiro nosso foi presidente dessa casa presidente do Confeia então Marília é uma honra para nós tê-la nessa casa de novo você fazendo uma palestra brilhante a gente tem muito para agradecer agradecer o Vitor também parceiro conselheiro do CREA quando ele veio ser conselheiro falou Lúcio vamos criar esse grupo eu falei vamos sim Vitor tem total apoio da direção do CREA nós vamos debater esse assunto porque saneamento é vida igual o Rogério falou aqui a questão da vida é muito importante a engenharia está presente nas nossas vidas então eu fico muito feliz por a gente estar discutindo abrindo esse espaço nessa casa tivemos o ano passado um ano difícil aqui dentro do CREA todos nós sabemos que foi um ano atípico aqui no CREA mas estamos retornando esse ano após o período afastado eleitoralmente então vamos debater esses assuntos e por diversos outros então agradeço a todo mundo muito obrigado a quem participou presencialmente virtualmente o nosso grupo né Vitor está instalado hoje tem diversos conselheiros presentes aqui não vou citar os nomes mas nós vamos fazer esse debate e vamos contribuir com a nossa sociedade compromisso nosso muito obrigado a todos boa tarde chegamos ao final do nosso evento agradecemos a presença de todos desejamos uma ótima tarde